Coisa de bom menino abraçando o pai Coisa de mãe saudosa me manda o filho Foi me emocionando, amando do gaiteiro Mas que te amareceu, repeti A mão vem me dando soco E eu prendo-lhe um sapo cãe O pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pego E quase arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Fostiguei a fala Negacei a mala Só pra ver a lágrima Feliz